Bom, até onde vai a paixão de um torcedor? Essa é uma pergunta sem resposta, porque a cada dia um apaixonado faz uma loucura pelo time de coração, né? Então imagine o que um pai fanático pelos goleiros do Palmeiras foi capaz de fazer quando os filhos nasceram. Olha! O Esporte Fantástico veio até a cidade de Brotas, no interior de São Paulo, para entrevistar dois dos maiores goleiros da história do Palmeiras. De quem eu estou falando? Do Marcos e do Fernando Pras, é claro. E a gente teve uma informação de que eles estão nessa casa aqui, ó. Opa! Oi de casa! Opa! Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o meu nome é do senhor? Geilson Santana. Geilson, eu estou vendo que a casa é de palmeirense. É aqui mesmo que moram o Marcos e o Fernando Pras? Opa, é mesmo. Mas eu não estou vendo eles, rapaz. Seja bem-vindo. Dá licença, hein? Esse é o Marcos e esse é o Fernando Pras. Rapaz, você está brincando, rapaz. Não, não. Registrado em cartório. A certidão de nascimento está aí para comprovar. O Geilson, palmeirense fanático, registrou os filhos com os nomes dos ídolos. É mole. É, o Marcos é o nome mais comum, né? Que é Marco Diego. Calma, calma, calma. Você ouviu isso? Marcos Diego. Sabe por quê? Porque na época o reserva do Marcão era o goleiro Diego Cavalieri. Cavalieri. Mãe, você deixou o homem fazer isso? Deixei. Como é que você deixou fazer isso, mãe? Amor. Amor por ele, pelo Palmeiras. Amor pelo Palmeiras eles têm mesmo. É só dar uma olhada em cada cantinho dessa casa. A Viviane topa tudo isso, mas tem uma coisa que ela não aceita de jeito nenhum. Se a família aumentar, o Geilson vai ter que pensar em outro nome. Eu já falei uma vez aqui em falar em Geilson, mas não quer. A gente descobriu que um dos sonhos do Geilson é levar os dois goleirinhos para conhecer os jogadores do time do coração. Mas a gente queria fazer um convite para a família, para vocês irem um dia até São Paulo com a gente e a gente conhecer o CT do Palmeiras. Que tal? Opa, a gente vai sim. Então, pé na estrada. O que são 240 quilômetros para quem sempre segue o Palmeiras. A família está pronta para conhecer o CT do Palmeiras? Opa, preparada. Tá mesmo? E como é que está o coração? Nossa, está mesmo. Até o Marcos, que é de casa, estava feliz com a visita. Você quer conhecer alguém especial aqui? Fernando Praz. O Fernando Praz você já conhece, é teu irmão. Mas é o goleiro. Ah, bom. E lá foram eles espiar o treino, tirar fotos e, por que não, tietar os ídolos. Cada um que passava pela família se impressionava com a história. Fernando Praz? Pode acreditar, Geilson. Esse mini praza da Nadir. Correu atrás da bola e queria entrar em campo de qualquer jeito. Deixa o Geilson agarrar um pouquinho, rapaz. Deixa de ser fominha, Fernando Praz. Não, não, não. E quem imaginaria um dia Fernando Praz no colo de Geilson? Rapaz. Vai querer ser goleiro ou atacante? Mas ainda faltava a cereja do bolo. E, claro, tinha que ter uma surpresinha, né? Essa sala agora que a gente está entrando é o cinema do Palmeiras. É onde jogadores curtem, né, concentração, assistem o filme. Pode se espalhar aí pela almofada, rapaz. Ó, se joga aí, ó. Se joga aí, Fernando. Eles nem imaginavam e já estavam prontos pra se despedir do clube. Quando o Fernando Praz original chegou, foi difícil segurar o choro, né, Viviane? Difícil. Por que você está tão emocionada assim, mulher? Ai, eu amo demais ele. Você não ama o seu marido, mulher? Amo, mas é um amor diferente. Diferente e sem limites. Um amor que fez os pais darem aos filhos os mesmos nomes dos ídolos. Impressionante a paixão que o torcedor tem, né, cara? A gente, às vezes, fica trancado aqui dentro, né, no nosso quartel general e a gente não tem esse contato, né, muito próximo. Agora repara a reação do Praz quando viu a certidão de nascimento do Charazinho. Vou fazer tirar uma foto, você vê. Mostra? Senão ninguém vai acreditar lá em casa. Eles homenagearam o goleiro e Praz retribuiu o carinho. Olha só, cara. Ah, essa é demais. De Fernando Praz pra Fernando Praz. Quer? Quer ou dou pro teu irmão? Ih, vai querer ou não vai, Fernando? Vamos botar? Vem cá. Vamos botar, vamos tirar essa e vamos botar no Praz, poxa. Além do mini Praz, o Marcos também ganhou presente do atual dono do gol palmeirense. Vai ficar com ciúmes, ó. Ô, Marcão. É demais. É demais. Depois de fazer a alegria dos goleirinhos, hora da bagunça. Oi. Oi. Tá, peguei. Vai, pula. Pula. Você vai tentar escapar de goleiro, rapaz? Não dá. Será que vai ser goleiro também? Ah, tomara que não, né? Vai fazer voo, deixa o moleque se divertir. Goleiro é muita especialidade. A recordação desse encontro vai ficar pra sempre na memória. O bebê e o goleiro, unidos por um nome, Fernando Praz. Eu acho que ele escolheu bem, né? Então bate aí na mão do tio. Bate aí. Não. Ih! Aê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.